No seu corpo é que eu encontro Depois do amor o descanso E essa paz infinita No seu corpo minhas mãos Se deslizam e se firmam Numa curva mais bonita No seu corpo meu momento é mais perfeito E eu sinto seu peito no meu coração bater E no meio desse abraço é que eu me amasso E me entrego pra você E continuo a viagem No meio dessa paisagem Onde tudo me fascina E me deixo ser levado Por um caminho encantado Que a natureza me ensina Embora eu já conheça bem Nos seus caminhos Me envolvo e sou tragado Pelos seus carinhos E só me encontro Se me perco No seu corpo E continua a viagem No meio dessa paisagem No meio dessa paisagem Onde tudo me fascina E me deixo ser levado Por um caminho encantado Por um caminho encantado Que a natureza me ensina Embora eu já conheça Embora eu já conheça E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto